Olá, meu nome é Roberta Galvão, eu sou oncologista do Américas Oncologia e vim aqui trazer algumas novidades sobre oncogenética que foram apresentadas no Congresso americano na ASCO 2023. Esse ano houve muita discussão sobre a importância dos testes genéticos germinativos, assim como os testes genéticos somáticos e, sempre que possível, o pareamento entre eles nos diferentes tipos de câncer. E eu separei dois estudos que os resultados podem ter impacto na nossa prática clínica. O primeiro estudo que eu trago foi um estudo que avaliou o uso do teste genético germinativo em pacientes com diagnóstico de diferentes tipos de câncer. Esse estudo utilizou os dados da base de registro dos CIRS de mais de um milhão de pacientes entre os anos de 2013 e 2018, comparado com o resultado dos testes genéticos germinativos de quatro diferentes laboratórios dos Estados Unidos, incluindo grandes laboratórios como a Embry, o Invitae e o Myriad. E o que se viu que a testagem genética foi abaixo do resultado recomendado para os pacientes de uma forma geral. Quando a gente olhava para aqueles tipos de câncer, em que se há uma recomendação de testagem genética universal, independente de idade, de história familiar, apenas 50% dos pacientes homens com diagnóstico de câncer de mama, 39% das mulheres com câncer de ovário e 6% dos pacientes com diagnóstico de câncer de pâncreas tiveram testes genéticos germinativos obtidos. Houve ainda uma disparidade persistente durante os anos entre a testagem genética entre os brancos comparados aos asiáticos e negros, e ainda uma maior incidência de VUIs de variantes indeterminadas nessas minorias. Esse estudo ressalta a importância e a necessidade de melhorar o aconselhamento genético e a testagem genética germinativa, que ainda é abaixo do recomendado pelos guidelines atuais. Também ressalta a importância da gente adquirir novas formas de melhorar a testagem genética, incluindo o modelo mainstream na educação dos oncologistas, melhorando a testagem, a avaliação pré-teste, assim como as avaliações pós-testes para aumentar a testagem genética germinativa. Esse estudo foi publicado no JAMA no mesmo dia da sua apresentação na ASCO. O segundo estudo que eu trago foi um estudo que avaliou o risco de segunda neoplasia primária e mulheres com diagnóstico de câncer de mama em idade jovem. Nesse estudo do grupo do Dana Faber foi avaliado a incidência cumulativa de câncer de mama em 5 e 10 anos e mulheres com diagnóstico de câncer de mama com menos de 40 anos que foram submetidas a tratamento ou com cirurgia conservadora ou com mastectomia de mama unilateral. O que se viu é que a incidência cumulativa de segunda neoplasia de mama foi em torno de 1,4% em 5 anos e 2,3% em 10 anos. Quando olhávamos para as características das pacientes do tumor primário, o que se viu foi um risco relativo maior para pacientes que tinham variantes patogênicas e também para os pacientes que tinham carcinomicito. Nas mulheres jovens com menos de 40 anos com variantes variantes patogênicas germinativas, a incidência cumulativa de segunda neoplasia primária foi cinco vezes maior. Foi de 6% em 5 anos e 9% em 10 anos. De uma forma geral, o risco de uma segunda neoplasia primária foi baixo nas mulheres sem nenhuma variante germinativa. Foi em torno de 1,1% em 5 anos e 1,9% em 10 anos. É mais uma evidência que ressalta a importância de considerar a testagem genética germinativa na decisão cirúrgica dessas pacientes.